A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O mundo vai ter vida, porque o mundo já é inalíquo, o mundo ele solta na panela de velas e tem aquela mulher que o que ela plantou hoje ela vai colher. O mundo vai ter vida, porque o mundo vai ter vida, porque o mundo ele solta na panela de velas e tem aquela mulher que o que ela plantou hoje ela vai colher. O mundo vai ter vida, porque o mundo ele solta na panela de velas e tem aquela mulher que ela plantou hoje ela vai colher. O mundo vai ter vida, porque o mundo ele solta na panela de velas e tem aquela mulher que ela plantou hoje ela vai colher. O mundo vai ter vida, porque o mundo ele solta na panela de velas e tem aquela mulher que ela plantou hoje ela vai colher. O mundo vai ter vida, porque a mulher que ela plantou hoje ela vai colher. Tchau, tchau. 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 Tchau.